Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do quadro Memória de Leão. Hoje a gente vai falar sobre o Campeonato Cearense de 1985, um campeonato ganho pelo Fortaleza no peito e na raça. É um time bem inferior aos rivais Ceará e Ferroviário, mas mesmo assim o Fortaleza foi lá e abiscoitou o título de campeão cearense de 85. A gente vai tentar lembrar aqui como funcionou aquele campeonato, o que aconteceu, vamos reviver momentos interessantes, momentos históricos daquele campeonato, tá bom? Vem comigo, vamos entrar nesse túnel do tempo, viajar até o ano de 85 e reviver essa grande conquista do Tricolo de Aço. É isso aí, bela vinheta, hein? Grandes momentos vividos pelo Tricolo de Aço e aqui a gente tá lá pra relembrar o Campeonato Cearense de 85, né? Fortaleza abiscoitou um título que ninguém esperava. Cara, só lembrando pra vocês, o Ferroviário tinha contratado nada mais, nada menos que o Luizinho das Arábias, né? Que foi o nosso artilheiro nos anos anteriores lá. Lembram que ele foi até o herói do título de 83, né? Tá aqui no nosso último quadro do Memória de Leão. E o Ceará tinha um timaço, o Ceará tinha Catinha, tinha Everaldo na lateral direita, que jogava muita bola, tinha Alves, tinha Agel na zaga, era um timaço, né? Então o Fortaleza fez realmente assim no peito e na raça. Só pra vocês terem ideia, né? Neste ano de 85 foram realizados nove clássicos rei. Sabe quantos o Fortaleza venceu? Só um. Somente um jogo valendo lá por uma fase classificatória ainda em um dos turnos iniciais. Por falar nisso, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos começar logo aqui o nosso bate-papo com relação ao campeonato em si, né? Vamos dar aqui um... E o Fortaleza tinha quem? Você tá falando aí que o Ferrinho e o Ceará tinham bons jogadores? Assim, os principais destaques do Fortaleza na época, o Fortaleza contratou o centroavante Maciel, né? Como esperança de gols e até fez uns golzinhos e tal, você vai ver aqui o Maciel em ação. E veio como contrapeso o Adilson, depois se tornou Adilson Heleno, que se destacou no futebol do Sul, no Grêmio, no Criciúma, no Havaí. E o Adilson Heleno veio assim sem muita pompa, né? Veio tipo um contrapeso e acabou sendo nada mais, nada menos que o craque do campeonato. O homem se desmanchou em bola, fazia gol, dava assistência, foram participações brilhantes do Adilson Heleno durante todo o campeonato. O elenco, né? Um time que foi comandado pelo treinador Pepe, o Pepe que foi aquele mesmo Pepe, né? Da dupla Pelé e Pepe lá dos anos 50, anos 60, no Santos, naquele famoso Santos que arrastou tudo, o Santos de Pelé e Pepe. E coincidentemente, né? O Pepe, ele foi campeão cearense de 85 e saiu, né? Foi embora, se transferiu para a Inter de Limeira. E em 86, ele foi nada mais, nada menos que campeão paulista pela Inter de Limeira, derrotando o Palmeiras naquela final histórica de 1986. Aí o Pepe engatou dois títulos seguidos de estadual. 85 pelo Fortaleza e 86 naquele surpreendente título paulista da Inter de Limeira. Tinha também um jovem que veio lá do Guarani de Sobral, conhecido como Tangerina. O Tangerina também foi grande destaque, fez muitos gols no campeonato cearense de 85, o que valeu a sua transferência para o São Paulo. O Tangerina que jogou muita bola aqui nesse ano, em 85, o jovem vindo lá de Sobral. Lembrando que nos anos 80, a gente vinha de um certo equilíbrio, né? O Ceará tinha ganho o bicampeonato 80-81, o Fortaleza tinha ganho o bicampeonato 82-83 e o Ceará era o atual campeão por ter ganho o campeonato cearense de 84. Então, 85 valeu para o Fortaleza igualar aí a série, né? Um 3x3 nos anos 80, o que demonstrou muito equilíbrio na competição. Os participantes daquele campeonato, como vocês já devem ter costume, já devem ter percebido que em 82-83 a gente tinha esses mesmos participantes. Mas é porque era assim mesmo, não tinha segunda divisão no campeonato cearense, eram sempre os mesmos 10 times, que eram esses aí. Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Tiradentes, Calouros e América na capital. O Guarani de Sobral, Guarani de Juazeiro e Casa e Quixadá do interior. E como era o regulamento desse ano, seu Elenil? Era o seguinte, o regulamento dos anos 80 eram sempre um pouco mais complicados do que os de hoje, porque hoje os estaduais são bem mais curtos, né? E os regulamentos, obviamente, bem mais simples. E naquele ano foram três turnos. Cada turno era composto de duas fases. Na primeira fase, esses 10 clubes se enfrentavam em jogos de ida. Aquele que terminasse com o maior número de pontos era o vencedor dessa primeira fase. Acontecia uma segunda fase, um quadrangular, quadrangular ida e volta, que somente, claro, os quatro primeiros da primeira fase participavam. E aí o campeão desse quadrangular era chamado de vencedor da segunda fase. E o campeão da primeira fase enfrentaria o campeão da segunda fase, valendo a decisão do turno. Aí o campeão do turno estaria garantido na final do campeonato. A final do campeonato que poderia ter três times, se cada um vencesse um turno diferente, se cada time diferente vencesse um turno. Poderia ser uma final entre duas equipes, com um jogando pelo empate, desde que uma equipe vencesse dois turnos e a outra vencesse um turno. Ou podia termos, podia ter também um campeão arrastão, que seria, no caso da mesma equipe, vencer os três turnos. Aí não haveria necessidade de final. Então é dessa forma que funcionou o regulamento do campeonato cearense de 85. No primeiro turno, o campeão da primeira fase, envolvendo os dez melhores, foi o Ceará. E aí no quadrangular, envolvendo somente os quatro melhores, óbvio, da primeira fase, quem terminou na frente do quadrangular também foi o Ceará. Então no primeiro turno não houve final. Por quê? Porque o Ceará já venceu de forma inquestionável o primeiro turno, venceu a primeira fase e a segunda fase, não havendo a necessidade de ter final de turno. Então o Ceará fez valer a sua superioridade técnica, o seu melhor time, um elenco bem mais forte, e acabou passando o rodo no primeiro turno. E aí ele já garantiu que está na final do campeonato. O Ceará já estava garantido na final do campeonato. O segundo turno foi um pouco diferente. O Fortaleza venceu a primeira fase e no quadrangular o Ferroviário venceu essa segunda fase. Então tivemos que ter uma final de turno entre Fortaleza, vencedor da primeira fase, e o Ferroviário, vencedor da segunda. Nesse momento que aconteceu, o Ferroviário, nos dois jogos da final, aplicou 3x1 no Fortaleza e segurou 0x0 no segundo jogo da final do turno. E o Ferroviário foi vencedor do segundo turno, o que já garantiu uma final de campeonato envolvendo o Ceará e o Ferroviário, no mínimo. O Fortaleza, para poder chegar junto, ele teria que vencer o terceiro turno. Nesse turno, nesse segundo turno, como eu falei lá no início do vídeo, somente uma vitória do Fortaleza sobre o Ceará. E aconteceu nesse turno. O Fortaleza venceu o Ceará por 1x0 com esse gol. campeonato cearense, Ceará e Fortaleza, Buic cruza na área, e depois do bate-rebate, esquerdinha faz Fortaleza 1, Ceará 0. E ficou nisso aí. Olha o replay. E aí está. O bate-rebate na área do Ceará. Esquerdinha foi lá. É disto que a galera gosta. Essa foi a única vitória, com esse gol de esquerdinha, a única vitória do Fortaleza no ano sobre o Ceará. foi sofrido, hein? Mas vamos lá. Vamos ver se no final vai dar certo, né? Vamos seguindo aqui. Então, o Fortaleza começou o terceiro turno totalmente pressionado. Era a chance, a última chance de conseguir uma vaga na final do campeonato e forçar um triangular decisivo entre Ceará, Ferroviário e Fortaleza. No terceiro turno, terminou a primeira fase com o Ferroviário campeão. Então, o Ferroviário já garantiu a vaga na final do terceiro turno e tentou, e ia tentar, no quadrangular, que é a segunda fase, ganhar o terceiro turno de forma arrastão e ir para a final do campeonato contra o Ceará, tendo a vantagem do empate. Só que o Fortaleza foi bem no quadrangular, ou seja, na segunda fase do terceiro turno, ficou na frente e forçou uma final de turno com o Ferroviário. E ali tinha, nas suas mãos, a última, a última chance de ir para a final do campeonato. O primeiro jogo da final foi um 0x0, um jogo muito disputado. E aí, tivemos um tenso segundo jogo, onde a líder, naqueles 90 minutos, o Fortaleza sabia que tinha a última esperança de ir para a final do campeonato. E vencemos, vencemos por 1x0 com este gol de Adilson Elenco. Em Fortaleza, Ferroviário e em Fortaleza decidiram o terceiro turno. Tangerina, tangerina menino, fez um carnaval, o zagueiro do Ferrinho deu uma ferroada nele. Pênalti, vamos ver. Pênalti mesmo, né? Quer ver de novo? Então tá aí, ó. Pênalti! Adilson foi lá, bateu, o goleiro Serginho não conseguiu defender. Vamos acompanhar a cobrança. Aí está. O perno à esquerda de Adilson. 1x0, o Fortaleza em cima do Ferroviário. Com esse resultado, o Fortaleza é o campeão do terceiro turno do Cearense. Eita, foi sufoco. Mas aí o Leão garantiu vaga na final do campeonato. Menina, e agora o campeonato teria que ser decidido num triangular entre Ceará, campeão do primeiro turno, Ferroviário, campeão do segundo turno e Fortaleza, campeão do terceiro turno. O triangular, esse jogo, esse jogo de final de turno foi num domingo. No domingo, dia 15 de dezembro. E o triangular, que era só de ida, começou no dia 18 de dezembro, na quarta-feira, porque o campeonato tinha que terminar no domingo, dia 22, já pertinho do Natal. Então o triangular tinha que ser realizado na quarta, na sexta e no domingo. O primeiro jogo do triangular aconteceu entre Ceará e Ferroviário. O Ceará venceu por 1 a 0. Na sexta-feira, à noite, no PV, o Fortaleza enfrentou o Ferroviário e venceu por 1 a 0. Gol de Adilson Heleno. No domingo, aconteceu a grande final. Fortaleza e Ceará decidiam, depois de um longo campeonato, quem ficaria com a taça de 85. O Fortaleza jogava pelo empate, porque mesmo tendo uma campanha inferior nos clássicos, mesmo tendo um elenco inferior aos outros dois, ele não vacilou contra time pequenos. E acabou, na classificação em geral, tendo mais pontos do que qualquer um outro. O Fortaleza dizia o regulamento que o time que terminasse empatado o triangular final com qualquer um outro, seria campeão caso tivesse melhor campanha. E foi o que aconteceu. O Fortaleza tinha melhor campanha, jogou pelo empate, jogou com o regulamento debaixo do braço, segundo, segurou o Ceará e levantou a taça de campeão cearense de 1985. Esse foi um jogo emblemático. Quem estava no Castelão nesse dia, viu como o Fortaleza se comportou. Foi um jogo que, assim, que demonstrou totalmente a raça, a garra e a força daquela camisa. Essa foi a escalação do time, que jogou com Salvino, João Carlos, Pedro Brasília, Cláudio Marques e Agnaldo, Ribamar, Tadeu, Adilson Heleno, Tangerina, Hamilton Rocha e Maciel. O técnico foi o Pepe. O Fortaleza fez 48 jogos, teve 25 vitórias, 14 empates, 9 derrotas, marcou 49 gols e sofreu 24. Esse foi o time campeão cearense de 1985. A gente ainda está vendo aí o nosso saudoso Salvino, ostentando aí seu bigode conhecido na marca. Logo abaixo dele, a gente tem o Adilson e do lado do Adilson, do lado esquerdo, o grande Tangerina. Esse foi aí o time que marcou época por ser o campeão cearense de 1985. A gente pode agora, então, vamos fazer o seguinte, vamos com a ajuda do nosso amigo Domingos Monteiro. Quem ainda não segue no YouTube o canal do Domingos Monteiro, quem ainda não está inscrito, se inscreve, porque ele traz muitas relíquias. E agora, com a ajuda do nosso amigo Domingos Monteiro, a gente vai colocar aqui os melhores momentos da final desse jogo Fortaleza 0, Ceará 0, que valeu o título de campeão cearense. de 1985 para o Fortaleza. Vem comigo, vamos viajar no tempo e curtir aí esses melhores momentos da final. Bora lá? Está aqui, vou botar e vamos rodar para a gente curtir junto e se deliciar com mais esse título de campeão cearense. De 1985, o amigo está na espectador. Olha na frente, Beberaldo. Olhou para o artilheiro Arcelmo. Vai, Beberaldo, boa jogada. Disparou, Salvino. Adilson. Tangerina. Arteu. Normalmente Adilson. Juntou de longe. É, Lúcio. Foi lá. Gostou, Tangerina. Alves, melhor. Para o Arcelmo. Sai, Salvino. Salve. Assis para a Iba. Lançamento para o Arcelmo. Cláudio Marques. Tiro de canto. O Brocadilha. Josué. Salvini. Lá na frente. Para a Tangerina. Alves com ele. Está no meio. O Sérgio estava bem. Hamilton Rocha. Grosamento na área. Tangerina. Para o gol. Boa defesa do Sérgio. Vai progredindo o Meulina. Lançamento lá na área. Sai o goleiro, Salvino. Adilson cobrou. Lá na área. Sérgio. Outro tiro de canto. Agora chega no João Carlos. Passou bem Josué. Enganou. Chutou. Ainda Maciel. Hamilton Rocha. Adil. Para o gol. Grande defesa. Autoriza Joaquim Gregório. Começa o segundo tempo. Vamos lá. Olha o Hamilton Rocha. Passou de Chalma. Lançamento para o Maciel. Olha o gol. Mas que grande lance. O lançamento foi espetacular para o Maciel. Ele tinha tudo para fazer o gol. Lançamento para o Maciel. De cabeça calculado. Assustou o Zalvino. Assis para a Iba. Chamou o Ederaldo. Sangirina acompanha. Ederaldo acreditou e ganhou. Olha o lançamento. De cabeça. Fortaleza. Fortaleza. Tivemos 45 e 35. Viu a bola. Termina a partida. Fortaleza campeão de 85. E aí está a galera fazendo a festa no Castelão. É um espetáculo emocionante, amigo telespectador. Eu não tenho palavra para descrever. Eu nunca vivi um momento desse com a Sunsita inteira gritando o meu nome. Eu já fui campeão no Rio a quatro vezes. Mas essa conquista aqui, como treinador, é uma conquista que realmente me enobrece. Eu já fui campeão no Rio de Janeiro. Que legal, hein? Cara, é muito massa. Muito massa que você vê uma história dessa, uma memória dessa. Quem viveu agora, eu tenho certeza que você se emocionou, se lembrou daquele momento vivido lá no ano de 85. Quem não viveu, quem ainda não era nascido, quem ainda era muito criança, teve a chance aqui de conhecer como foi. Era bacana a invasão de campo, que na época era muito comum. Vocês viram que o jogo terminou com 45 e pouco. Praticamente não existia acréscimos. E muito massa também você ver a entrevista do Pepe aí no final do jogo, ainda novo. Novo, ainda nos seus cinquentão aí. Mas é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo do Memória de Leão. Então, lembrando aí do Campeonato Cearense de 85, próximo a ser lançado vai ser, seguindo uma sequência cronológica, o título de 87, que também foi muito parecido com esse, muito na raça, muito na garra. E também com um time inferior ao do Ceará. E que conquistamos mais uma vez com outro 0x0 na final. Então, obrigado aí. Deixem o like, compartilhem aqui o conteúdo. Mandem aí para os seus amigos que gostam de relembrar essas histórias do passado. E aí a gente continua a se ver por aqui nos próximos episódios Memória de Leão. Beleza? Saudações tricolores, um abraço a todos e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho